Fala galera, olha nós aqui de novo, segunda-feira, mais um descanso no tour Murilo vem aí pessoalmente falar pra gente aqui, o que que tá acontecendo E que tour, hein, né, uma surpresa atrás da outra, né, uma surpresa atrás da outra Conta aí pra gente, como é que tá sendo essa... É, uma surpresa realmente, né, a gente, quanto tempo faz, né, que a gente vê principalmente no Tour de France A Sky, a Ineos, né, antiga Sky, hoje Ineos, quanto tempo faz que a gente não vê eles controlando, né, dominando, mandando no Tour de France A etapa de ontem, domingo, né, Grand Colombier, foi uma... foi um banho de água fria na equipe, né Eu até tinha, eu tinha comentado, né, uma subida pros colombianos E foi nessa subida que os colombianos não andaram, né A minha previsão não tá muito boa, não Mas é... mas é lógico que o... Que o Quintana, principalmente, sofreu o tombo, né O tombo que ele sofreu na etapa de sábado Prejudicou muito, né, prejudicou ele, né, o Romain Bardet foi... Teve que abandonar por causa do tombo, então, assim, o tombo já deu uma... O tombo de sábado já foi uma seleção pro domingo, né Sim E... e com certeza um... a gente viu ontem, principalmente na etapa de ontem, no Grand Colombier O Bernal muito abaixo do que ele é, né Muito abaixo do potencial dele Um Bernal normal, não pode levar sete minutos, né, numa etapa de ontem, né Não, e até a falar, você viu... quer falar de novo, né Mais uma vez, que monstro que é o Van Aert, né Impressionante, né Não, é... é... então, a gente ia chegar nele, né Ele... ele com certeza fazendo a diferença na... 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 na Jumbo, né Sim Ele... ele fez a seleção na subida Ele fez a seleção... E chegou junto com... Bernal, né E chegou junto com o Bernal, imagina a cabeça do Bernal O Bernal... ele tipo assim... ele largou lá, foi lá e botou na roda do Bernal e falou Agora você me leva até lá em cima, né Que coisa, mas... que... que coisa, né É... a gente... né... a gente ri, mas... é... né... se colocando nos panos do Bernal, né Ou de todos os ciclistas, né, que estão aí pra ganhar, é triste, né Porque os caras... né... é o trabalho deles, tá, né Fazem tudo, né, no... no melhor modo possível pra... pra chegar num dia desse e ter um dia... Assim, na verdade, André, é o seguinte O que acontece é que todo mundo... no Tour de France... durante o Tour de France... todos os ciclistas têm um dia ruim Entendeu? Tem... às vezes esse dia, por exemplo, o Bernal poderia ter caído num dia de descanso, poderia ter caído numa etapa plana Que não tava se sentindo muito bem e tal, mas... sabe? Vai, passa, no outro dia tá um pouco melhor e vai Né... mas... é... um dia ruim numa etapa de montanha... não é presente pra ninguém, né Não, não... É... e outra coisa, né E outra coisa, na minha opinião... a gente tá vendo esse ano Né... no... de coletivo, o Mainel Muito mais... é... fraca no sentido De ciclistas experientes, né O Tour de France... o Tour de France não é uma corrida... né... não é uma competição pra qualquer um Principalmente no nível que eles estão pra ganhar a corrida, né Então... é... deixando... deixando de fora o Froome, deixando de fora o Guéran Thomas, né São... são ciclistas que, tudo bem, não estão na melhor forma deles Mas são ciclistas que, no Tour de France, fazem a diferença pela experiência, pela carcaça que tem, né É... né... é... realmente... acho que a Jumbo... como equipe, a Jumbo tá mesmo, né, na frente, né E o... e o... e o... e o guri lá, o outro esloveno lá, o camisa branca, né Aí o Deus também tá forte... e ele tá sozinho, né É... ele, na verdade, entra na roda da turma da Jumbo... né É... né... né... É o que é... é o que tá acontecendo assim... o ciclismo tá muito sem fantasia, né... não tem mais o capitão que ataca... a seleção... a seleção não é mais... a seleção é atrás... eles vão... eles vão num ritmo... que vai sobrando... atrás... né... vai sobrando... vai ficando... dez... oito... né... Então... é... não tem... não tem o ciclista, tipo, antigamente... um Armstrong que atacava... um Pantani que atacava... né... é o tal do rolo compressor que vai fazendo a seleção atrás... e o Pogacar... o Pogacar, né... falando o nome certo dele, Pogacar... faz a... ele... né... ele aproveita esse trabalho e fica ali quietinho na roda de todo mundo... e já ganha duas etapazinhas bonitas, né Ah... né... e se considerasse... ele tomou um tempo naquela... naquela... é... de que era o vento cortado, né... Na etapa do vento cruzado lá... Sei lá... se foi bobeada dele... ele tava na equipe... uma situação assim... meio atípica, né... Ele tá brigando... acho que ele tá ainda... né... não dá pra dizer que o... que o Roglic... né... vai... tá... 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 tranquilo... eu acho que ele vai... é os dois aí que vão brigar nessa última semana, né... que até eu tava vendo, né... a gente passou essa semana... duas... né... teve na sexta-feira... aquela prova... é... de 4 mil de acumulado... essa de ontem, né... esses... esses três... é... picos aí pra cima... e... e aí eu tava... eu fui olhar dessa semana... tá louco... eu pensei que ia dar uma aliviada... não alivia nada... né... vai aliviar lá em Paris só... quase... né... Tá... Tá... Oi... Tá meio instável nossa internet... Falou... Oi... Não dá pra... não... não dá... Tá indo? Tá indo? Agora vai... Agora vai... É... É aquilo que tu falou, né... é... aquilo que tu falou... essa semana... é... o Roglic não tá... Não tá certo o que vai ganhar o Tour... É óbvio que ele é o favorito... Demonstrou ser muito forte... Mas ontem... Ontem ele assumiu que o... Que o Pogarty já tava mais forte que ele, né... Ele tentou disputar o sprint... não ganhou... E... e a terceira semana do Tour é crucial, né... A terceira semana do Tour vai ser... Espetáculo... Então... começando por amanhã, né... Vamos lá... a etapa de amanhã... Dá pra ver um pouco da... Da... Da beleza... É... Barbaridade... É... Uma etapa... Uma etapa teoricamente curta, né... 164 quilômetros... Né... Mas... É... Chega... Chega subindo de novo... Tem uma... Né... Uma subida... Longa... Né... A 20 quilômetros da chegada... Mais um dia de grande seleção, né... Acredito que, assim... Deve ser uma etapa... A etapa de amanhã... Né... De terça-feira... Vai ver os líderes ali brigando... Nada de mais sério... Mas uma fuga chegando... E a Jumbo organizando... Controlando a... Né... Porque... Até... Como a gente conversou ali... Terceira semana... Até sexta-feira... Né... Para a decisão do... Do turno, né... Sim... Né... Então, assim... É... Aqui... Para quem está assistindo... Quem gosta de ciclismo... Oi... Pode falar... Para quem gosta de ciclismo... Não, falei... Está ouvindo? Aí cortou... Para quem gosta... Então... Para quem gosta de ciclismo... Está sendo... Para quem gosta de ciclismo... Está sendo um turno... Ô Murilo... Hoje está ruim... Oi... Gravou? Essa... Não... Essa... Essa última frase... Tua... Não conseguiu completar... Fala ela de novo... Tá... Não... Eu falei que... Para quem está acompanhando o turno... Tá sendo um turno muito legal... Bastante... Bastante movimentação... Bastante movimentação... Um dia evento cruzado... Um dia... Um dia montanha... Um dia Ubermanda... É o Quintana que cai... É um... É um... Velocista que faz seleção na subida... É... Não... Está... Está muito legal... Todas as provas... Essa da... Da sexta... Da... Da... Ali da sexta-feira... Foi a que teve o maior acumulado... Para... Não sei se a turma... Quem assistiu... Pôde ver... E foi... As duas coisas foram legais... A briga lá pelo primeiro lugar... Né... Tá certo? Da chegada... E depois... No mesmo momento... A briga ali... Pela liderança... Camisa amarela... Com... Com os outros... Então foi muito legal... Está sendo muito... Realmente... É... Um tour diferente... Né... Em todos os sentidos... Aí... Vendo muita gente nova... Né... Entrando aí... Para disputar... Muito legal... É isso... É isso... É isso mesmo... Se a gente for ver... Né... É... O Pogacar tem 22 anos... O Bernal é super jovem... O Roglic... Tudo bem... Que já tem um pouco mais... De idade... Mas... É... Ele é novo... Teoricamente é novo no ciclismo... Ele fazia... É... Salto... Né... De... 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 Esqui... Né... Não era... O ciclismo não era esporte... Então assim... Tem muita coisa bacana... Né... Um Vanarte... Um Vanarte... Impressionante... Tá... Um sagro menos forte... Tá... Tá bem legal... Tá... E você... É... Essa semana... Qual que você acha que vai ser a etapa mais legal? Qual que você acha? Cara... Eu não... Eu não olhei todas as etapas ainda... Deixa eu ver aqui... Peraí que eu já te falo... Mas eu acho que... A última semana é sempre assim... É sempre muito importante... Porque tudo pode acontecer... Entendeu? Sim... Né... Eles já estão com mais de 2 mil quilômetros nas pernas... Né... E assim... Outra coisa... Outra coisa que a gente tem que falar... Tá muito quente na França... Tá muito mais quente do que o normal... Né... Então é outro fator que... Que só... Que faz sofrer, né... Ó... Vamos lá então... É... Grande Colômbia já passou... Amanhã vai ser... Vilar de Lens... Vai ser dura... Mas... Aqui vai ser uma fuga... A décima sete... Décima sétima etapa... Extremamente dura... Deixa eu mostrar aqui pra vocês... O que vai vir essa semana... Deixa eu pegar aqui... Peraí... Deixa eu abrir meu... Meu livro... Décima sétima... Décima oitava... Décima sétima... Depois a gente tem que falar um pouco... Sobre uma mudança de marca de bike... Nas equipes... Tá sabendo já da... Não... Dessa mudança, né... Dessa marca que a gente traz no Brasil, hein... Não... Da BMC... Ah, não... O que que aconteceu? Já vou te falar... Já vou te falar... Aguardo... Aqui, ó... Décima sétima etapa... Bárbara, hein... É... Chega a 2.300 metros... Uma subida de 21 quilômetros... A 7.8 de média... Ah, vou... 21 quilômetros subindo... Bárbara, hein... De brusca e Itaja aí... Quase subindo... Já pensou? Aqui não dá pra fazer essa corrida... Por conta do... Tem que passar... Como é que fala? Um... Alfândega ali... Pra chegar no principado... Daí é difícil... Tem que apresentar passaporte... Daí não dá pra entrar... Não... Principado de brusca é fogo... Não, então... Falando sobre o... O jogo das equipes aí... Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo... Pode falar... Tá... A BMC, né... A BMC, que é a marca que... Que nós importamos... Que a Pro Importa aí... Que é a Pro Importa aí... Que é a Pro Importa aí... Ela vai sair da... É... Ela vai sair da NTT... Tá... Ela vai... Ela vai pra G2R ano que vem... Uma melhor... Mudança interessante... É... Mudança interessante... É... Já tinha, né... Algum... Né... Algum barulho... Algumas coisas... Falando que a NTT não tava bem financeiramente... E tal... A equipe, né... Aí assim... É uma pena, né... Se... Se mais uma equipe... Né... Fechar, né... É... Uma equipe... Pro Tour principalmente, né... Ah... Estão falando de CCC também... Que... Que vai diminuir o orçamento... NTT... Perdendo a BMC... Né... Vamos ver o que vai acontecer... Ah... Mas é certo que ela já vai pra... Pra G2R... A G2R... Jóia... Tá... Tá bom... E só pra completar então... Tá meia ruim a conexão hoje... É... Quando... Só pra... Né... Voltar... Agora que você já deu esse furo aí... Mas voltar num ponto... Você acha... Aquela última... A crono escalada... Eu vi o mapa... Né... Que eles estavam falando... Que vai ser a crono escalada... Mas não parece ser tão escalada assim... É... É mesmo... Vai ser meio... Meio pra cima... Ou não... O que que você acha? Não... Sim... 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 Deixa eu mostrar aqui... Pra... 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 Pessoal ver... Deixa eu pegar o mapa aqui... Ah... Plante de Belo e Fio... Sim... Sim... É uma subida que... É... Praticamente vai subir uns... Nos últimos 6 quilômetros... 500 metros... Então assim... Né... Vamos lá... E o... 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 Você... Obviamente não é uma etapa de alta montanha... É uma... É uma... É uma... O... Alô... O Roglic... Oi... O Roglic ele é bom de contra-relógio, certo? Agora como é que é o Pogacar aí? Também é bom? Então... É... 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 Existe uma diferença muito grande entre ser... Bom na contra-relógio de um dia... E bom na contra-relógio de uma... De uma prova por etapas... Sim... Né... Que eu acredito que ele é bem mais forte que o Pogacar... Na contra-relógio... Na contra-relógio... Tá... Né... Então assim... Eu também... Quando eu vi essa crônica aqui... Eu pensei que era... Eu pensei que ia ser mais subida... Mais dura... É... Se fosse mais dura... O jogo ainda, né... Sim... Ainda ia ficar meio acirrado... Mas eu acredito que... Olhando assim... É uma... É uma crônica que favorece muito mais o Roglico que o Pogacar... Né... É... Porque eu tava pensando... Se caso... É... Caso o Pogacar não... Né... Não perca tempo... Ou não ganhe tempo... Entendeu? Sim... Não... Eu tava pensando... Dependendo de como for o andar da semana... Quer dizer... A prova vai até o último dia... Né... Não vai chegar... Né... Tá certo? É lógico que sempre vai até o último dia... Porque pode acontecer do cara cair... Do cara... Aconteceu uma série de coisas... Mas nós não estamos pensando num acaso... Nós estamos pensando na disputa mesmo dos dois... Né... Que essa prova... E os dois vão disputando até ali no final... Acho que... Se não acontecer nada muito sério com um dos dois... Ou cair em alguma coisa assim... Acho que vai... É os dois mesmo que vão disputar, né... Ah... Pelo que eles demonstraram até agora, sim, né... Já tiraram todo mundo do jogo... A gente sabe que o Urã... O Urã tem terceiro, né... Se não me falha a memória na... Na geral... Mas... Mas... Não é do mesmo nível na subida que eles... Entendeu? Não tem... Ali os dois estão em outro patamar, né... Ah... Não... Mas é... Beleza... Mais uma vez... Vamos falar pra... Olha, gente... Tem que assistir todo dia... Porque tá muito legal... Tá muito... Não... Tá sensacional... Sensacional... E... Né... É... Aquilo que a gente falou antes... Tá legal porque tem... Tem uma grande briga entre duas super equipes, né... Sim... Né... E tá acontecendo muita coisa, né... Ao redor disso, né... Sim... Outra coisa que eu comento nos meus vídeos diários ali... O pessoal não tá gostando muito, né... Que eu falo que o Sagan não tá mais tão forte como ele... Eu falei assim... O Sagan não é mais o mesmo... Sim... Aí o pessoal... Não... Não gostou... Tem um pessoal que é fã do Sagan... Sim... Mas eu também... Eu gosto dele... Adoro ele... Adoro o que ele faz pro ciclismo... É muito bom... Mas ele não é mais o mesmo, né... Se fosse o Sagan de 10 anos atrás... Ele já tinha ganho 3, 4 etapas... Tava lá com a camisa verde dele que ele tanto gosta... Sim... A gente já viu duas situações... Ele bota a equipe pra trabalhar... A etapa toda... Os caras fazem a diferença... Selecionam o grupo e tal... Ele vai lá... Pum... Não bate, entendeu... Isso é óbvio, né... Que mostra que ele não é mais o mesmo... E é natural... Não é uma... A gente não tá falando mal dele... É uma coisa natural... Bem natural... Sim... A idade chega pra todo mundo, né... Tá certo... Então... A idade chega... Corrida não é... Corrida não é matemática... Não é matemática... Outro dia... A possibilidade que ele tinha de ganhar a corrida... Que o Anderson aproveitou o momento certinho do final da corrida... Na hora que todo mundo parou, olhou o Sagan... Pum... O Anderson atacou... Faltando 2km e pouquinho... Ganhou a corrida bonito... E além disso... O Sagan fez 3º no sprint... 4º na etapa... Né... Então... Então... Coitado... Lógico que... Óbvio que ele não vai, né... Se dar por... 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 Por perdedor... Por batido... Mas... Não adianta, né... Tomara que ele ganhe uma etapa... Que, né... Que dê um novo... Um novo ar pra ele... Pra equipe... Pro ciclismo... Sim... Né... É... Mas que é... Hoje é muito mais difícil pra ele... Né... Antes ele era... Sei lá... Ele tava ali... Hoje ele... Eu diria que ele corre por fora, né... Tá certo? Ele tá... Correndo por fora... Quer dizer... Os outros tem que... Errar mais pra ele ganhar... Né... Não antes era... Ele podia... Né... Ele era... Tinha mais força... Ele tinha mais competitividade... Hoje... Hoje os outros... Muito super... Os outros são superiores a ele... Né... Né... É... Sem dúvida... Sem dúvida... Mas mesmo assim... Mesmo assim... Mesmo assim... Tem que tirar o chapéu... Pra equipe... Dele... Porque é uma equipe... Que os caras... Estão andando muito... 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 Quando eles botam... Pra acelerar... Eles fazem a diferença... Né... Mas é isso... Beleza... Mas é isso... Então valeu... Bom descanso aí... Tá bom... Tá bom... Show... Beleza... Tá bom... Maravilha... Obrigado... Vamos se falando... Abração pra todo mundo... Tchau André... Tchau... Valeu... Tchau... Tchau... Tchau...